Olá, olha só o Pode Ser Humano Começando, podcast que fala de humanização nos ambientes de trabalho. E você sabe que além do trabalho a gente pode usar para quem é empreendedor, para aqueles seus parentes, para aqueles seus vizinhos, para onde você quiser. Esses conteúdos que estão na nossa playlist aqui embaixo, você pode utilizar onde você quiser, que você vai amar. Eu sempre falo, é uma pós-graduação de gestão de pessoas aqui, de graça, free, com o patrocínio da nossa amada Best Homenagens. Já que a gente acabou as Olimpíadas agora há pouco, vamos fazer aqui uma homenagem de Olimpíadas. Pode ser, produção? Para Best Homenagens? Nossa patrocinadora, terceiro ano, tem que fazer homenagem. Então, aqui ele vai criar, não sei, filho, cria. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Isso, pronto. E vocês vão ver agora que nós estamos com uma pessoa muito especial, estou super ansiosa, gente, nervosa. Vocês vão ver. Olha, se eu errar aqui, me perdoem, que não tem problema, porque quem está na minha frente aqui é o Márcio Fernandes, gente. Márcio Fernandes. Oi, Márcio. Tudo bem? Você está bem? Eu estou e você? Você está tranquilo? Eu estou. Eu não estou. Na verdade, eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? Porque eu soube que você vai fazer perguntas difíceis. Sim, aqui, assim, quem senta aqui é para o tudo ou nada. Está preparado? Não, eu sempre trago alguém inteligente para responder essas. Gente, olha só. Márcio Fernandes. Olha só, Brasil. Eleito duas vezes o líder mais admirado do Brasil. E sob sua liderança, a empresa Electro. Foi considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil por seis anos consecutivos. Hoje, ele é fundador da Tutor. É uma consultoria especializada em potencializar a cultura e os resultados das organizações. Nossa, estou super animada para a gente conversar. Antes da gente começar, eu preciso fazer aqui duas coisas. Nossa autodescrição e eu vou falar do seu QR Code. Eu vou falar. QR Code aqui na tela. Eu aponto para um lado e eles põem no outro. Eles sempre fazem isso para mim descredibilizar. Eu vou olhar para o lado onde você apontou para credibilizar o líder. Obrigada, Márcio. Aqui nesse QR Code tem o site da Tutor. Tem os links dos livros do nosso querido Márcio. Tem o que você quiser, tá bom? LinkedIn, Instagram, o que você quiser. Que bom. Tá? Então, aqui vocês vão poder acessar. E agora a gente faz a nossa autodescrição. Então, vamos escrever primeiro, tá bom? Então, Viviane Dobelin, meu nome. Eu sou uma mulher branca e tenho 1,57m. Cabelo preto curto. Tenho olhos castanhos também, escuros. Hoje eu visto uma blusa creme de manga, de gola também, porque está frio. Uma calça jeans e um sapato creme também. E o Márcio está na minha frente. Deixa eu ver a cor do meu sapato. Fala, Márcio. Tudo bem? Bom, meu nome é Márcio, né? E eu tenho 1,89m. Eu sou branco, sei lá. Branco. Cabelo... Grisalho. Eu não vou dizer branco ainda, mas há caminho de ficar bem branco. É, um grisalho. Grisalho. Isso. Grisalho, né? Um charmoso grisalho. Que bonito. Tô com o meu uniforme. Minha esposa fala assim, pô, você só anda de uniforme? Eu falo, é, hoje eu dei uma variada. Então, normalmente, calça azul ou bege. Hoje eu tô com calça azul. Tá. E, normalmente, é camisa branca ou azul. Hoje eu tô de camisa branca. Então, calça azul, camisa branca e um paletó azul. Isso. E é isso, um sapato preto. Você tem muitas camisas brancas? Só camisa branca ou azul. Mentira. Nossa, você é igual o Steve Jobs. É, a minha esposa fala que o meu guarda-roupa é igual do Charlie... Do... Sabe aquele do Snoop? Não, do Snoop. Aquele do Charlie Brown. O Charlie Brown? É. Que só tem a mesma camisa. Ela falou assim, o seu guarda-roupa é assim. Ah, mas é fácil, né? Então, de te dar presente em alguma coisa. Eu preciso pensar em outras coisas. Na roupa, não preciso. Steve Jobs pensa assim. Você sabia? É mesmo? Você não sabia? Não. Mark Zuckerberg e Steve Jobs, esse é verdade. Agora eu só preciso ser inteligente, né? Bilionário, eu diria. É, nem pensei em tanto. Acho que inteligente você já é. Mas é exatamente isso. Eles falam isso. Os grandes bilionários aí falam que eles não têm outras coisas para pensar. Olha, gente, até a frase ele já tem de bilionário. Falta pouco. Poucos zeros. Só falta muitos zeros. Alguns zeros aí na sua conta. Bom, gente, esse podcast é do Projeto Humanize, vocês já sabem, que está aqui com a gente também desde o início. E eu já falei também que é do patrocínio aí da Best Homenagens. Falei tudo o que eu tinha para falar? Brasil. Então é isso. Gente, Marcio, olha, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, eu podia fazer várias, mas por que você não me contratou antes, gente? Puxa vida, viu? Nossa, eu tive tantos traumas com CEOs, gente. Jura? Você resolveria isso? É, eu, na verdade, eu não sabia como ser CEO, então eu fiz do jeito que eu achava que dava certo. Puta, deu certo, hein? Acho que sim. Acho que sim. Aqui está dizendo, olha, Marcio, você é super conhecido aí por uma abordagem humanizada, mesmo em tempos que isso não era tão comum, hoje é mais falado, não é tão comum ainda acontecer, mas mais falado, mas você é muito conhecido por essa sua abordagem humanizada que te trouxe esse nome, né? Esse renome aí em todo o cenário brasileiro. Então, eu queria saber de onde surgiu essa abordagem humanizada, de onde veio? É, eu comecei antes da moda, né? Agora está na moda, agora é super sexy falar disso. Eu comecei antes de ser sexy, né? Eu comecei quando as pessoas não gostavam muito. Eu lembro até, fui fazer uma entrevista uma vez e o Headhunter falou assim, cara, gostei bastante de você, você é um cara muito legal, mas esse papo aí é melhor você dar uma mudada, porque vai pegar mal para você. Entendi. Então, eu sou desde a época que pegava mal falar de um ambiente legal para trabalhar, com as pessoas felizes e acho que vem do que eu era, né? Eu nunca sonhei em ser presidente de uma empresa. Então, de repente, um dia aconteceu, tem histórias ótimas do como aconteceu, mas sei lá, outro dia a gente fala, quem sabe. Ai, gente, você me deixou tão ansiosa. E aí, aconteceu e eu não sabia o que fazer, na verdade. E as pessoas dizem que o cara que vira CEO é um cara incrível, um cara espetacular. E eu não era nada disso. Eu era um cara bem simples, meu pai metalúrgico, a minha mãe empregada doméstica. E eu tinha vivido uma vida cheia de não pode, não dá, não funciona, não é para você. E eu pensei, poxa vida, eu estou tendo uma chance incrível, eu preciso fazer algo que reflita no que eu sou. E aí, eu resolvi fazer a gestão com as pessoas, que é até tema do meu terceiro livro, que é a gestão e estratégia com as pessoas. E eu friso bem o com aqui, está até sublinhado. Com as pessoas. Porque não é gestão de pessoas, é muito pouco, né? Gestão de pessoas parece que é um bando de vaquinha lá no pasto, sabe? E uma subordinação. E a gente não pensa assim. Então, eu pensei diferente, é um jeito que eu gostaria de ser tratado, sabe? E faz sentido, funciona. Funcionou. E dá muito mais resultado a propósito. E isso, dá resultado. Claro. Humanização dá resultado, gente. Não é essa... Já vamos falar logo dos livros, depois a gente já doa para alguém, né? Então vai. E felicidade... Dá lucro, Brasil. E é isso aí, tem comprovação. Tem pesquisa que fala isso, né, Márcio? A gente pode comprovar baseado em... A gente ouve muito falar que o Brasil não é produtivo, que as pessoas no Brasil têm um problema de produtividade, não conseguem fazer tantas coisas quanto outros países. Eu discordo veementemente. Eu acho que a gente consegue fazer desde que a gente esteja inserido no ambiente que nos conecte. Então eu gosto de dizer assim, o que você faz não depende de você e geralmente não é decisão sua. Então você entra numa empresa para trabalhar e tem algo lá para você fazer. Seja uma produção de um serviço, um produto, enfim. E o que você pode levar é o como. E esse é seu. Sai do seu coração. E se a gente conseguir conectar o quê ou como com o porquê a gente faz, aí a gente vai ser bastante feliz. E a hora que a gente encontra essa felicidade, a gente é muito mais produtivo, a gente trabalha com uma forma diferente e é aí que a gente encontra resultados diferenciados. Então você está me dizendo que quando eu posso escolher como eu vou fazer uma tarefa, eu me conecto mais com essa tarefa e ela me traz mais felicidade, mais realização. É, você coloca o seu estilo. Eu detesto procedimentos enormes. É uma coisa que eu sempre odiei. Sabe, quando você entra numa empresa, você pega aqueles procedimentos de um calemaço de folha e tal. Isso é para afastar a pessoa do sucesso que ela naturalmente poderia ter. Então você é direcionado a seguir por trilhos. E eu prefiro pensar em trilhas. Então coisas mais leves, coisas que você tenha condição de colocar um pouco de você. É óbvio que uma boa empresa, que tem a predisposição para crescer, precisa de processos. Mas eles podem dar uma margem para você colocar um pouco de você também. E não só seguir por caminhos que alguém desenhou. Então essa possibilidade para você aportar um pouquinho do que você é, faz muita diferença porque conecta com o seu porquê. E aí você flui sem trabalhar. Eu estava vindo para cá e até comentei com o motorista do Uber. Falei para ele, tem algumas pessoas que já não trabalham mais. Elas só fazem o que gostam. Então não é mais trabalho. E isso gera resultados muito melhores. Agora, fazer isso com 10 pessoas, relativamente fácil. Porque você conhece a pessoa a fundo, conhece o nome dos filhos, dos pais, dos irmãos, etc. E como fazer numa empresa de 40 mil pessoas? Como? Não, essa é a pergunta do Bilão. Só vou responder no final. Essa é quando a gente chegar no 1 milhão. Tá bom. Líderes. A resposta é líderes. A gente tem que preparar os nossos líderes. A média é a liderança, né? Quem está em contato com as pessoas. Eu diria, já que é para dar todas as fórmulas, né? O seu ouvinte vai gostar de ter todas as fórmulas. Nossa, que maravilha. Tomar aquele escopinho em tudo. De preferência, o primeiro líder. O líder de não líderes. O líder da primeira liderança. Tá. Porque a gente ouve muito. Ah, vamos investir na alta liderança. Então, se eu for baixo, ferrou, né? Não. Eu vou investir em todos os líderes. Então, o que a gente precisa? Começar pelos líderes de não líderes, que são aqueles que se conectam com o nosso público. Sim. Majoritariamente falando, que são os nossos colaboradores. E depois a gente ir subindo. Eu gosto do desenvolvimento, o que a gente chama de bottom-up. É o desenvolvimento de baixo para cima. Que a gente começa nos níveis de introdução da carreira de liderança. E depois, sim, vai até o presidente. Mas eu não começaria diferente. Eu começaria pelo primeiro líder. Ótimo, perfeito. Ô, Márcio, quando a gente está falando desse como, né? E esse como, se eu permito que o meu colaborador exerça, tem uma margem aí para ele criar alguma coisa, ele se conecta mais com a tarefa. Então, aquela coisa do gestor que faz, que eu estou mandando e você obedece, é do século passado e não adianta a gente querer teimar com isso. É, já não funciona há bastante tempo. Ainda persiste. Mas tem muita gente fazendo. Ainda persiste. Sobretudo em outros países. A gente viu agora as Olimpíadas na França. Na França deve ter bastante. Aqui no Brasil não tem muito, né? Eu acho que não. Assim, não tenho visto. É, não chega nem a 90% aqui. Não tenho visto. É, por aí. É, infelizmente, como as pessoas foram desenvolvidas nos modelos tradicionais, e ainda vale para muitas empresas, porque as pessoas dizem assim, ah, eu consigo fazer lucro assim. Por que eu vou mudar? Sim, até hoje fizeram, pelo menos. Eu vou mudar para quê? Por que a gente se muda, então? E se eu permitir que outras pessoas comecem a opinar, como é que eu vou gerir tudo isso? Então, não existe muito preparo, sobretudo nas lideranças mais tradicionais, para lidar com o controverso, para lidar com outras opiniões, com críticas. Então, o líder prefere dizer assim, ó, peraí, eu que mando aqui. Até para não perder o controle. E fica muito mais fácil gerir, porque ele pode mandar embora. Aí eu costumo fazer um paralelo. Então, quando a sua filha ou o seu filho não estiver do jeito que você quer, você vai mandar embora? Ah, não, aí é diferente, filho, é diferente. Não, não é diferente, é tudo igual. Nós estamos falando de pessoas. E aí a gente tem que ter uma dosezinha de cuidado. E eu diria que chegar ao amor é demais, vai. Não vamos exagerar tanto. Ainda que seria legal. Mas vamos pensar o seguinte, vamos respeitar um pouquinho mais. Só um pouco. E se a gente conseguir, de alguma forma, confiar um pouquinho nas pessoas, a gente pode fazer golaços. E uma vez eu disse isso, e um grande presidente de uma empresa, um grande amigo, ele falou assim, mas se eu confiar nas pessoas, elas vão me trair. E eu digo, não, elas já te traem, elas já te enganam. E se você confiar, talvez elas encontrem um estímulo para mudar. Porque hoje a relação está tão deteriorada, que é uma desconfiança plena em todos os sentidos, que as pessoas já não querem mais. Então, a gente tem que reconectar. Nossa. Dá um trabalho danado, mas é possível. Nossa, sim. Como que... Vamos imaginar que alguém está assistindo aqui, uma alma está assistindo o nosso podcast, e fala, não, gente, eu quero ser essa pessoa. Eu quero me conectar com o meu time. No entanto, até hoje, eu não fui legal com essa turma. Eu não confiei neles. Eu não permiti feedback. Eu fui destrutivo, fui tóxico. Mas eu quero reconstruir. Como é que se reconstrói confiança, Márcio? Olha, a construção da confiança já é difícil. A formulinha da construção da confiança é proximidade, credibilidade e confiança. Então, é nesse sentido. Começa se aproximando das pessoas. Constrói um ambiente de credibilidade, basicamente cumprindo o que você fala e falando coisas que você também faz. E depois, você vai chegar ao ponto de confiança. Agora, a reconstrução é ainda mais difícil. Porque para a reconstrução, existe uma barreira para a aproximação. Então, você primeiro precisa vencer a barreira para a aproximação. E aí, é uma conduta. Uma conduta sempre exemplar para que você seja alguém que mereça ser ouvido novamente. Então, o processo é um pouco mais longo, mas ainda assim viável. Depende de desenvolvimento. Nem todos os líderes, eu diria a menor parte dos líderes, sabe como fazer isso. Então, as pessoas acham que ensinando tecnicamente ou acompanhando tecnicamente, basta. Na verdade, é um pouco mais. É o que eu chamo de interesse genuíno pelas pessoas. Se importar com elas de verdade. Eu questiono várias ferramentas clássicas de gestão de pessoas, porque elas não trazem esse componente. Sabe? A avaliação de desempenho. Pô, você tomou um X na avaliação de desempenho, você demora um ano inteiro para ter outra chance. Para engolir também. E é muito demorado. E você pode ter levado tudo o resto positivo. Um X que você toma... É, e fica ruim para você, fica ruim na empresa, fica ruim para todo mundo. E por que é anual? Por que é assim? Espera aí, eu mudo a minha vida no estalar de dedos. Por que eu preciso demorar um ano para ter outra chance? Então, essa dinâmica precisa ser discutida todo o tempo. Então, dá muito mais trabalho, causa muito desconforto, porque ser questionado é muito difícil. É muito mais fácil mandar. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Sim. Nossa, tantas informações. Você falou da questão do... O filho você manda embora. Tem algumas empresas nos Estados Unidos que elas são contra a demissão. Até esqueci o nome da empresa agora. Que eles não demitem de jeito nenhum, de forma alguma. a não ser que a pessoa peça a demissão, porque eles entendem que é uma família e que a gente tem a salinha exatamente e não manda um filho embora quando ele está dando problema. Como que eram esses processos de demissão? Você nunca demitiu alguém? Não, mandei muita gente. Muita gente embora. Quais são as condições? Eu tenho dúvida se eu contratei ou demiti mais. Tá. Aí você fala assim, peraí, então agora você está se contradizendo porque você estava parecendo ser um cara que não desiste das pessoas. Veja, eu gosto muito de gente. Mas a pessoa precisa gostar dela também. Claro, se tiver algum problema, alguma doença, tiver com algum problema psicológico, depressão, a gente ajuda e tem que buscar tratamento de profissionais que podem ajudar. Agora, tem gente que não se ajuda. Um feedback, dois feedbacks, três feedbacks e não tem nenhuma expressão de movimento, aí a fila anda assim. Ou seja, a gente tem que ter ternura, mas a gente não pode deixar de ter justiça. Então, a gente precisa ser justo porque tem muita gente que quer. Tem outros também, né? E a fila é enorme. Uma vez eu falei uma frase que eu só ajudo quem quer. Aí, nossa, me questionaram muito. Ah, por que você ajuda quem não quer também? Porque tem pessoas que não querem. Não é porque não estão afim, é porque ainda não encontraram um caminho. Falei, gente, eu não estou dando conta de quem quer. Então, vamos ajudar quem quer primeiro porque a gente vai fazer a fila andar. Isso. E vamos levantar tudo se eu ouço também, gente. Vamos deixar tudo para o Márcio. Não, tem muita gente boa. E também fica complicado, Brasil. Tem muita gente boa. Ultimamente, muita gente tem aderido. Verdade. Alguns por falta de opção. Que entram nessa jogada pensando em ser queridinho, querido, olhar para reputação e tal. E tem gente que já entendeu que agora é assim. Não dá mais para fazer resultados eloquentes se você não se preocupar com as pessoas. Infelizmente, os moldes que nos trouxeram até aqui, a gente já sabe, né? Não nos levam adiante. Só que agora é muito latente. Está muito forte isso. Então, as pessoas precisam se reinventar. E aí eu sempre recomendo. Precisa fazer treinamento. Precisa aprender. E tem pessoas que são incríveis no modelo atual e que também serão incríveis no novo modelo. mas precisa ter a humildade de dizer não sei e querer aprender. Você falou de um ponto, né? Essa questão da humildade. Eu adiciono a vulnerabilidade, Márcio, principalmente para a liderança masculina, que é a maioria no Brasil hoje. Por pouco tempo. Isso. Amém. Vai ser igual às Olimpíadas. Daqui a quatro anos, 50%, se Deus quiser. A minha diretoria já tinha mais mulheres que homens. Olha, por isso que você está aqui, Márcio. É que elas são muito boas. Não é? Eu acho elas excelentes. Mulheres são excelentes, eu acho. Sem nenhuma parcialidade. Não, verdade. Eu acho mesmo. Eu acho elas brilhantes. Eu acho mesmo. Agora, por enquanto, ainda é majoritariamente uma liderança masculina no Brasil. E quando você fala humildade de falar eu não sei, eu não consigo... Para os homens é mais difícil. Para os homens. É mais difícil. Como que a gente ajuda esses homens, Márcio? Olha, eu acho que muito da família. Eu vejo pelos meus filhos. Eu tenho um filho e duas filhas. E eles me dão várias dicas. Eu já me acho super conectado. E ainda assim, eles me dão várias dicas. Então, eu sinto que muitos dos líderes que não têm, talvez, a humildade para procurar uma ajuda profissional de um treinamento, um desenvolvimento ou até falar na própria empresa onde trabalha olha, eu não sei fazer isso. Me ajuda, me ensina. Em casa, eles encontram algumas respostas. Eu tive a sorte de ter uma esposa que me deu muitas respostas sobre coisas que eu achava básico. Eu lembro quando eu casei primeiro dia não tinha papel higiênico. Eu falei, mas quem vai pôr papel higiênico aqui? Ela falou assim, você? Eu falei, ah, é, sim. Ela falou assim, já vamos sentar e conversar agora. E aí a gente teve uma conversa assim daquelas educativas. Ela é a sua CEO, então. É, com certeza. E eu reporto com gosto. E ela disse, olha, nós vamos combinar aqui. Eu trabalho, você trabalha, nós vamos dividir as tarefas, nós vamos ter uma construção conjunta. Eu falei, sim. Ela falou assim, vamos ter filhos? Eu falei, mas já temos que discutir já? Ela falou assim, sim, vamos combinar já porque qualquer coisa ainda dá tempo de voltar atrás. Eu falei, legal, vamos ter filhos. Ela falou assim, você amamenta? Eu falei, não. Ela falou, então você faz todo o resto. Vivemos um pouco disso, né? Eu falei, ok. Simples assim? Eu falei, eu me comprometo a ajudar você. Ela falou assim, não, você não vai me ajudar, você vai fazer a sua parte. Como ela chama, gente? Tatiana. Quero conhecer muito a Tatiana. Ela é uma mistura de japonês com cearense, assim, sabe? É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Ah, que amorzinho. Vamos subir os corações, Tatiana? Subir os corações. Na verdade, ela é mais que minha CEO, ela é minha coach. É, né? Ela dá uns coaches bem daqueles que fazem a gente ficar preocupada. Maravilhosa. No entanto, você teve a sorte de ter a Tatiana, né? É, nem todos têm. Nem todos têm. E aí precisa, eventualmente, ver se tem algum amigo, né? Eu costumo dizer que amigo não é aquele que você fala que você quer ouvir. Teve pessoas que me procuraram como amigo enquanto eu era CEO. E aí eu fui super... Eu diria que até um pouco duro demais. Pessoas incríveis, que tinham talentos especiais, mas que estavam com dificuldade de gostar do que eram e do que faziam. E aí a gente começa a conversa e eu sempre gosto de combinar a régua. Qual vai ser a régua dessa nossa conversa? A pessoa, como assim? Muito simples, zero a dez. Se for zero, a gente não tem conversa. Se for cinco, a gente vai fazer uma conversa politicamente correta. E se for dez, o pau vai comer. Aí ela falou assim... Eu vou usar o exemplo que eu uso no livro aqui. O jovem foi lá e me pediu ajuda pra aprender inglês. E aí ele pediu régua dez. Eu já fico meio que torcendo pra pessoa pedir régua dez, sabe? Gente, não vou nem pedir no final, não vou pedir régua dez. Não, não. Régua dez é muito legal pra mim. É? No final vou pedir régua dez. Pra mim. Se Deus quiser. Pra mim é muito bom. Mas pra você pode ser bom. Ele falou assim, eu preciso aprender inglês. Eu falei assim, mas você tem condições de pagar um bom curso de inglês? Ele, tem sim. Mas eu odeio. Eu odeio. Eu tenho bloqueios com inglês. Falei, mas você acha que o inglês seria realmente importante pra sua vida? Pra você crescer, eu acho fundamental. Eu falei, cara, você sabe que eu não sou professor de inglês, né? Não, eu sei. E por que você achou que eu podia te ajudar? Ah, porque você, cara, você é um exemplo pra gente. Então, eu acho que você vai poder me ajudar. Então, ele me tratou como amigo dele, certo? E me deu régua dez. E por isso que eu falo pros líderes, procure um bom amigo. Porque eu falei pra ele o seguinte, olha, considerando que eu sou o presidente da empresa e você tá querendo ser gerente, eu vou te ajudar. Porque eu acho que você tem condições reais de ser. Legal. Então, tá bom. Ó, então você tem um ano pra aprender inglês. Se você não aprender, eu vou te mandar embora. Achou... É um super ajuda, não é? Super. Um ano depois, ele voltou e eu falo pra minha... Tem uma assistente que, inclusive, tá comigo até hoje. Eu falo pra ela assim, anota aí. Um ano. Daqui a um ano a gente conversa. Aí anotou, foi lá. É um capeíco. Ele entrou falando inglês na minha sala. Eu nem precisei falar nada. Ele já saiu falando inglês e tal. Daí eu falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, faltava só vergonha na cara mesmo. Olha, pronto. É, tem amigos e amigos, né? Eu não sei se ele achou que eu era muito amigo dele, não. Mas o bloqueio acabou. Pronto. Então, eu acho que ser afetivo, gostar das pessoas e tratar de forma humanizada, tem também uma dose de verdade. Mas que é a minha verdade. Por isso que eu preciso pedir autorização antes de dizer. Eu não posso simplesmente dizer a minha verdade como se eu estivesse vomitando na pessoa. Ela tem que me autorizar. Mas se ela me autorizar, eu vou colocar todo o meu potencial para quebrar qualquer barreira que impeça ela de ter sucesso. Mesmo que ela me odeie. E confesso que esse cara me odiou por um bom tempo. Mas depois que ele virou diretor, ele falou assim, cara, eu lembro até hoje daquela nossa conversa. E mudou a minha vida. Eu te odiei. Mas fez muito sentido. Olha só. Então, é isso que a gente precisa. Se tem humildade, procura. Se não tem humildade, vai para a sua casa e converse com a sua família. Se não tem ninguém que possa te ajudar, converse com seus amigos. Eu lembro que uma vez eu falei com um jovem do orfanato. Que a gente tinha um programa muito legal para trazer meninos e meninas. Não é orfanato mais, agora é casa de acolhimento. E ele falou assim para mim, mas Márcio, eu li o seu livro. Eu não tenho seu pai e sua mãe. A propósito, eu não tenho pai nem mãe. Eu não tenho irmãos. Tenho um irmão menor, mas ele é muito pequeno. Não dá para ele me aconselhar. Ninguém gosta de mim. Ninguém se interessa por mim. E eu falei, caramba, encontrei uma equação que eu não sei resolver. Aí a gente criou uma ONG para ajudar meninos e meninas. Não sei se eu vou conseguir ajudar todos. Mas a Tatiana cuida dessa ONG agora. Que inclusive, se eu não me engano, que eu ouvi uma palestra sua. Isso, sim. Todo o lucro dos seus livros vai para essa ONG. É isso aí. Como que chama a ONG? A gente ainda não tem um nome definitivo. Não, ainda não. A gente precisa passar primeiro pelas etapas de aprovação. Ah, tá bom. Então a gente tem a ONG já. Ela já está estruturada. Ela precisa de um tempo para funcionar. A gente começou a chamar de vagalume. Mas o vagalume apaga também. Então eu não quero vagalume. A gente quer uma coisa que não apague nunca mais. Então a gente quer acender e não pode apagar mais. Mas é até estranho. A gente pode pensar agora na Olimpíada de Tocha Olímpica, que acende e não apaga. É. Entendeu? Alguma coisa. Nós vamos dar um nome legal. Então a gente ainda não pode falar. Mas a ideia é trazer meninos e meninas para as empresas, para a gente poder colocar na vida deles um propósito. E sabe uma coisa muito legal, Marcos, que eu já vi algumas outras iniciativas, você deve com certeza conhecer, é a mentoria. Às vezes você não consegue trazer todas as crianças para dentro da empresa, mas você define ali... Define não. As pessoas se voluntariam. Quero ser mentor. Então você mentoriza... Mentoriza? Não sei. Mentora. Mentora. Você mentora crianças, adolescentes que estão em situações de vulnerabilidade, que é a grande maioria do nosso país, né? É isso mesmo. E a gente usa os líderes da empresa. No processo de desenvolvimento dos líderes, a gente transforma esses líderes em tutores, em desenvolvedores de crianças, jovens, né? Meninos e meninas de 15 ou mais, que logo, logo vão sair do abrigo, a gente trabalha nesse sentido. Sim. A gente já fez alguns projetos bem legais. Estamos começando ainda... Eu amo. Começou fora da ONG, né? E agora a gente pensou, puxa uma ONG, ia ser legal. Agora não é mais ONG também, eu estou super desatualizado, né? Agora é OSC. Ah, é Impacto Social. É OSC. É Organização... De Impacto Social. É Social, alguma coisa assim. É, não sei. Eu acho que é Organização de Impacto Social. Você me falou de barreiras, né? Ele falou, ah, eu não tive pai e mãe. Eu, inclusive, agora nas férias de julho, meu filho, ele se voluntariou para trabalhar por três semanas um projeto missionário, mas também, como fala, assistencial também. Então, ele esteve numa comunidade por três semanas. E eu estive lá. Eu fui lá, né? Para conhecer a comunidade e tudo. E assim, Márcio, é muito triste quando eu ouço ainda alguns líderes e eu escutei um diretor de recursos humanos uma vez me falando, ah, aqui não tem diversidade. Aqui não tem cota de diversidade. O currículo que chega, se for bom, é o contrato. Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo. Não importa. E assim, é muito triste de ouvir isso. Porque quando eu cheguei lá nessa comunidade, tinha duas meninas que elas falaram, olha, hoje a minha mãe, ela está totalmente drogada. Então, a gente teve que cuidar da criança, cuidar da irmã mais nova, não sei o quê. Então, é um ciclo que a criança não pode nem ir para a escola, essa adolescente não consegue ir para a escola. Então, são barreiras gigantes que a gente tem que vencer. E é claro, a gente não resolve todos os problemas sozinhos, né? Mas você também teve algumas barreiras para chegar onde você chegou, porque você me contou que sua mãe era empregada doméstica e seu pai era da produção. metalúrgico. Então, é bom que as pessoas enxerguem que também é possível, mesmo que você seja filho de uma empregada doméstica e de um metalúrgico, de alguém da produção, de auxiliar de produção, também é possível que as pessoas, às vezes, não visualizam essa possibilidade. Quais foram as barreiras que você enfrentou para chegar onde você chegou? É óbvio, a gente vive em barreiras, vive em dificuldades, em crises. E eu vivi muitas também. Mas eu tive muitas facilidades também, porque eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que sempre me apoiaram. A minha irmã também sempre me apoiou. Depois, quando eu me casei, tive a felicidade de ter uma esposa que sempre me apoia. Então, assim, eu prefiro falar de barreiras que são mais difíceis e que talvez sejam barreiras de pessoas que estão em dificuldades, como essa do jovem em um abrigo, como pessoas que talvez tenham deixado de acreditar nelas mesmas. Então, de uma maneira geral, tem gente que fica mostrando para as pessoas que é super difícil ser um CEO, que é solitário, que é algo para poucos. E eu gosto de mostrar para as pessoas, seja qual for o desafio, a barreira que essa pessoa esteja vivendo hoje, que é possível sim. Não é fácil. É super trabalhoso. O caminho, ele é, às vezes, até traumático. Mas eu, com três crianças em casa, eu aprendi a gostar de desenhos, né? E eu assisto aquele desenho do Ratatouille, sabe? Acho que é Pixar, Disney. Isso. Que tem o ratinho que cozinha. E aí o slogan é, qualquer um pode cozinhar. Então, eu costumo dizer para as pessoas que qualquer pessoa pode liderar. É claro que não necessariamente vai ser rápido, não necessariamente vai ser do jeito que você quiser, porque as pessoas idealizam, né? Tem pessoas que vivem vidas muito simples e sonham em ser líderes para mandar nos outros. Eu falo, não, não pode, porque você vai perpetuar algo que não é o que a gente precisa. Então, vamos já tentar criar uma geração de novos líderes que vivam e vençam barreiras e que, quando cheguem lá, não transformem aquilo em trilho e sim em trilhas. Vamos fazer diferente. Então, eu tento mostrar para as pessoas que não existe obstáculo intransponível, impossível. É factível sim, mas se prepare. Vai dar um baita trabalho. Vai ter que ralar, sabe? Poxa, mas eu não tenho dinheiro. Ah, se vira. Faz um crédito e financia. Você não financia um carro? Financia a faculdade. E depois, na hora que você se formar, você dá um jeito de pagar. Eu fiz assim. Fiquei devendo para caramba, depois que eu terminei, eu dei um jeito de pagar. Ou seja, não há como se esconder atrás de desculpas que não dá, que não consigo. Isso aí é muito vitimismo, que eu chamo, sabe? Nós não podemos ser assim. O último sentimento que a gente tem que ter com relação a alguém é dó, pena. Não. Eu quero é impulsionar. Então, eu não sou conhecido por ser o mais dócil. Eu sou bem agarrado, assim. A minha irmã fala, puxa vida, mas você pega assim na medalhinha, né? É. Por quê? Porque eu vejo pessoas incríveis, que têm condições reais de vencer, mas fica lá. E será? Ai, mas não dá. Então, eu gosto de impulsionar. Então, na empresa, processos. Eu adoro processos. E tento fazer com que eles sejam fluidos, para as pessoas conseguirem progredir. Gostar do que são, gostar do que fazem. E na vida da pessoa, da mesma forma. Para a pessoa encontrar caminhos que façam sentido e que elas tenham o maior prazer de viver. E aí, as coisas que se juntam fazem muito sentido para o todo. A empresa se beneficia, porque tem pessoas felizes. E as pessoas se beneficiam, porque vencem na vida. Então, vale para qualquer pessoa. É claro que nem todas as equações são simples, como a minha foi. Ainda que eu fosse filho de um empregado metalúrgico, de uma empregada doméstica, eu tinha amor pra caramba. Eu penso nesse menino que ficava no abrigo. Ele só queria ter um pai. Eu lembro quando eu conheci ele, ele me abraçou assim e falou, tio, eu não vou te pedir nada. Eu só quero ter um pai. Falei, cara, como é que eu posso te ajudar? Nossa. Eu não posso ser seu pai. Ele falou assim, por que não? Aí você fica, pô... Nossa. Então, assim, tem equações muito mais difíceis com o que a gente... As pessoas vivem muito mais difíceis do que a gente. Então, a gente tem que tentar fazer um pouquinho além do que a gente sempre fez para encontrar caminhos. Nossa, até meu coraçãozinho aqui está disparadinho, sabe? Nossa, é isso mesmo, né? A vida real é bem difícil. A vida real, sim. Márcio, você falou agora uma coisa das pessoas gostarem do que fazem. Isso também é muito difícil. Parece que hoje quem gosta do que faz é eu que estou aqui fazendo um podcast, que é super bacana. Você que está fazendo treinamento com gente que movimenta, que vê resultado. Mas, às vezes, está numa produção, está num trabalho, numa contabilidade. Será que dá para todo mundo gostar do que faz? Ver propósito em todas as atividades? Talvez eu seja um pouco apaixonado demais, mas eu acho que dá. É? É, eu acho. Na verdade, a gente fica... Mesmo fazendo balancete, você acha que dá? Eu fiz durante vários anos. E eu fazia um negócio que em inglês chama 12 Months Rollover. O que é isso? Eu tinha que fazer o balanço bater rolando 12 meses a cada balanço que eu fechava. E eu fechava balanço toda semana. Então, eu fazia toda semana uma projeção de 12 meses e atualizando toda semana um balanço. E tinha que bater. Eu realmente olhava para aquela planilha, eu ficava assim fazendo cara de paisagem, olhando para a planilha assim e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou fundar tutor. O que eu estou fazendo aqui? Eu não era muito feliz fazendo aquilo, de verdade. Mas aí eu posso ficar lá sentado, batendo o débito e o crédito, o ativo e o passivo durante muito tempo, ou eu posso mudar a minha vida. Aí eu olhei para o lado e falei, cara, custos é muito mais legal. Na minha visão, era ótimo. Quando eu fui para custos, eu achei que contabilidade era mais legal. Aí eu falei, pô, mas eu também não gosto de custos. Aí eu falei, não tem jeito, eu vou ter que virar diretor financeiro, porque eu não gosto de nenhuma das áreas, então eu vou ver se eu olho todo. Aí eu fui, e aí eu virei diretor financeiro. E depois, quando eu estava super bem como diretor financeiro, disseram para mim que eu eu tinha que ir para compras. Eu falei, mas compras? Eu não sei fazer compras. Ah, mas vai lá. Está muito tempo sem ninguém, você vai lá e faz. Aí eu falei, poxa, e se eu não quiser? Aí meu chefe falou assim para mim, se você não quiser, não tem problema, a gente manda embora, você procura emprego. Eu falei, nossa, você faz uma gestão incrível. Parabéns. Aí fui para casa, conversei com a minha esposa, falei para ela então. Ele falou que se eu não for, eu estou mandado embora. Ela falou assim, e você veio embora? Tinha que ter aceitado antes de vir embora. Eu falei assim, poxa, espera aí. Então significa que eu consigo ser feliz mesmo em um ambiente sob pressão? Sim. Porque a gente fica criando expectativas, expectativas de que eu vou ser o grande cara, o que manda em todo mundo, o que escolhe os caminhos, e a vida não é assim. Você escolhe o dia que o seu filho vai ficar doente? Você escolhe se a casa que você quer é a que você vai viver? Às vezes a gente consegue, às vezes não. E aí quando eu não consigo, o que eu faço? Se eu me mato, ficou triste? Não. Eu tenho que vencer do mesmo jeito, mesmo que não seja do jeito que eu quero. Então eu aprendi que eu preciso trabalhar. Isso é certeza. Porque eu preciso sustentar a minha família. Então eu vou trabalhar no que tiver. Aí eu fiquei pensando, poxa, quais vantagens competitivas eu posso tirar disso? Eu posso começar a fazer o que ninguém quer. Quais são os trabalhos mais difíceis? Quais são os trabalhos que as pessoas não gostam de fazer? Porque você vai lá e faz o programa de estágio, todo mundo quer trabalhar em planejamento estratégico. Alguém se candidata para trabalhar na área de planejamento tributário? Poucos. Eu quero isso. Eu fui lá e aprendi. Aí depois eu aprendi uma outra coisa. E depois eu aprendi comercial. E depois eu fui para compras. Aí um dia, pô, não tem mais uma área de conforto. Então eu tinha que ser presidente. Porque eu falei, eu não tenho profundidade em mais nada. Eu sou um generalista. E o que se espera de um presidente de uma empresa se não saber um pouco de tudo? E foi assim que chegou lá. Então são coisas que para uns são obstáculos e que te paralisa. E para outros são contornos. Que a gente... Ou trampolins. Para a minha vida, eu confesso, eu nunca pensei, ah, vou ser presidente de uma empresa. Esse é o meu objetivo. Eu me habituei a sonhar muito menos. Sonhar muito pouco. Sabe aquela coisa do filho de pobre não tem vez? Baixa a bola. Quem você está pensando que é? Eu comecei a acreditar nessas coisas de tanto que eu ouvi. E aí um dia eu falei, não, espera aí. Eu vou pensar um pouco diferente. Eu vou tentar. Aí minha mãe já tinha sido promovida para cabeleireira nessa altura. E aí ela cortava o meu cabelo, né? E ela falava assim para mim, mas por que você não tenta? Eu falei, jura? E se der errado? E se eu perder emprego? É se arrumar outro. Eu nunca ouvi falar aqui nessa cadeira, que senta a gente aqui, hein? De alguém que foi mandado embora porque tentou fazer uma coisa boa. Nunca. Falei, mas se der errado? Ela falou assim, é um risco que você corre. E se der certo? Deu muitas vezes errado. Mas deu mais certo do que errado. E quando dá errado, tem que ter a decência. Aquela mesma decência combinada com a humildade de dizer não sei? Sim, errei. Fiz de coração. Tentei para caramba dar certo. Mas deu errado. Vamos trabalhar para compensar. Quando eu fui promovido para CEO, o presidente mundial da empresa que me contratou, que me promoveu, ele falou assim para mim, você vai fazer do jeito que eu estou mandando, tá bom? Eu falei, caraca, o cara não me conhece. Aí eu falei, então, deixa eu tentar fazer de um jeito diferente e tal. Ele falou, não, nós temos 150 anos de experiência, por que você vai inventar a roda de novo? Eu falei, então, mas eu queria fazer um pouco diferente, porque eu acho que pode ser ainda melhor. Ele falou assim, faz com o seu dinheiro. Eu falei assim, nossa, é super amigável, né? Ele falou assim, é, sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidades, eu tenho acionistas. Você não está entendendo. Eu não tenho margem para correr esse tipo de risco baseado no que você quer. Eu represento muita gente. São muitas pessoas que dependem disso aqui. Você acha que eu vou correr o risco de deixar você fazer e depois se der errado? Como é que eu explico para o mercado? Eu falei assim, mas e se der certo? Você é corajoso. Aí ele falou assim para mim, é, você está afim de correr riscos? Eu falei assim, olha, eu entendia que para ser CEO eu precisava saber correr riscos. Então, eu estou afim sim. Aí ele falou assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, que nível de risco você quer correr? Eu falei, olha, pela lei das SA no Brasil, se eu lesar o seu patrimônio, eu respondo com o meu. Ou seja, eu perco a minha casa e o meu carro, que é a única coisa que eu tenho. Você leva tudo. E a gente tenta. Ele falou assim, você sabe que o seu buraco aqui pode ser bem maior do que a sua casa, o seu carro, né? Eu falei, é, sim, mas aí você está vendo. Para mim, eu estou apostando tudo. É all in, estou pondo tudo no jogo. Ele falou assim, então vamos tentar. Você tem um ano. Eu falei, caraca, e agora o que eu faço? Aí voltei para a empresa e falei, galera, agora nós vamos fazer a gestão do nós, beleza? Você acha que todo mundo topou? Provavelmente não. Claro que não. Espera aí. A gente imagina que sim, né? Eu imaginava que sim. Que sim, aham. A hora que eu cheguei em casa e falei, você acredita que eu falei a gestão do nós? E a galera falou, ah, como assim? Explica melhor essa gestão do nós aí. Porque até agora era só a primeira pessoa do singular. Eu mando, eu mando, eu mando, eu mando e a gente fazia. Como assim nós? Falei, meu, nós vamos fazer juntos isso aqui. E nós vamos errar juntos e acertar juntos. Vai ser difícil para caramba e a gente vai seguir, beleza? Alguns disseram, não, fala logo o que você quer que faz, a gente vai fazer e vai embora ser feliz em casa. Eu falei, não, nós vamos ter que ser feliz aqui. E aí é um processo de convencimento baseado na proximidade, credibilidade e confiança. Nossa. Que você precisa provar que você está querendo fazer um jeito diferente mesmo e que não é algo momentâneo apenas para se beneficiar individualmente, para parecer legal. Até não é possível, né? Que você fica se beneficiando. Não é sustentável. Porque parece legal, os números não mostram isso, você caiu, né? Então precisa ser algo sustentável, perene. E aos poucos as pessoas vão aderindo, vão mergulhando, credibiliza a relação, elas confiam e depois não tem volta atrás. Depois não tem como mais falar, agora nós vamos parar de ser legal, tá? Agora não tem mais benefícios bons, agora não tem mais promoções, agora não tem mais nada. Não existe isso. A única coisa é que o negócio fica diferente. Eu já não era mais aquele que mandava em tudo, como a gente via e vê muito por aí. As pessoas começaram a ter também poder. E as pessoas no poder, pode dar certo ou pode dar errado. Mas trabalhando juntas, deu muito certo. Muito certo. Em números, em resultados, em clima organizacional, em quantidade de pessoas promovidas. Foi incrível. Que lindo. Nossa, eu tô tipo assim, me dá uma pipoca, eu quero ficar ouvindo ele falar aqui. É o gente. Ô Márcio, qual que você diria que, assim, se você puder escolher um ponto principal dessa mudança toda que fez e que resultou nesse sucesso da sua gestão, da empresa, dos números. Qual seria o ponto? Um ponto só. Eu tenho um milhão de pontos. Mas o único, assim, que eu acho que talvez seja mais preponderante, que inclusive eu falo na filosofia de gestão que tá aqui nesse livro, que é a gente precisa fazer as pessoas acreditarem novamente nelas mesmas. Porque eu chego lá com uma missão incrível, super legal e super arrojada e as pessoas acham que não dá. Ah, não, eu não consigo. Ah, não, isso é demais. Ah, pra mim não. Melhor não. E fica, sabe, num vitimismo, num obstaculismo. Que vão colocando obstáculos. Ai, pra mim não dá, pra mim não dá, pra mim não dá. E aí a gente começa a quebrar isso. E quando a pessoa acredita de novo nela mesma, ela percebe que não tem limite. Fala, nossa, quando dá errado, dá errado pra caramba, né? É, mas quando dá certo, dá muito mais certo. Ah, mas a notícia ruim chega rápido, né? Mas a boa fica. A boa é pra sempre, meu. Você nunca mais vai esquecer daqueles momentos bons. Então, sabe, é uma quebra de paradigmas. Por isso que a gente fala de cultura. E eu fiquei fascinado por isso. Eu sempre fui financeiro, né? Trabalhei na área de finanças praticamente a minha vida toda. Eu só fui pro RH imediatamente antes de ser presidente. E não me contratou. Foi por um pouco, viu? Mas é que eu sabia que você ia fazer um podcast de muito sucesso. É isso. Eu prefiro deixar você no rumo mais certo. Isso, muito famosa, muito famosa. Márcio, como que a gente consegue ajudar as pessoas a sair, a trocar essa chavinha do vitimismo pro ex-protagonismo? Do tipo, você é possível, você consegue... Tem gente que precisa de ajuda psicológica. A gente, infelizmente, sobretudo depois da pandemia, muitas pessoas ficaram adoecidas. Depressão. Muitas crises de vários tipos. E aí precisa de ajuda profissional. Importante falar. Eu acho que isso é super importante. E depois, trabalhar um pouco na psicologia positiva. Eu gosto muito da ideia de não ficar olhando pro defeito, e sim pras possibilidades de sucesso que você tem. É claro, a gente tem defeitos. Pô, nós somos seres humanos. A gente erra pra caramba. Então, vamos olhar o que nós temos de bom? Não é que eu vou ignorar. Não é a musiquinha do pum de mão, né? Esquece os seus problemas, você vai esquecer. Não, nós vamos tratar os problemas. Mas não ficar martelando apenas no problema. Sim. Pô, vamos comemorar. Vamos ver coisas boas. Vamos olhar o lado positivo da vida, que é maravilhoso. Então, tem muita coisa legal. Mostrar esses caminhos. E aí, na filosofia de gestão, a gente fala do... Primeiro, vamos tentar encontrar uma centelha de credibilidade. Tipo, eu acredito em mim. Depois, nós vamos fazer juntos. E aí, nós vamos fazer juntos, acompanhando, praticando. Praticando juntos, eu te ajudo e a gente vai construindo um caminho. Ah, mas quantas vezes você vai me ajudar? É claro que eu tenho muita gente pra acompanhar também. Então, eu vou te ajudar uma, duas, três. Depois, alguém pode te ajudar. E a gente vive num ecossistema que outras pessoas podem aportar conteúdo. Então, esteja aberto a receber e também a oferecer. A gente chama de tutoria cruzada. E depois, a gente precisa melhorar. Então, se você já acreditou e passou a praticar isso, pra você, pra outras pessoas, pra quem você conhece ou pra quem você sequer conhece, o que você pode melhorar nesse processo? Impossível dizer que nada. Ai, tá tão bom um time que tá ganhando, se mexe, para com essa besteira. Vamos lá, nós temos uma obrigação de melhorar algo. Isso vale para os procedimentos, que precisam ser enxugados, otimizados e melhor redigidos. Mas vale pra sua vida. Não tem nada pra melhorar mesmo? Tá mentindo. Vamos lá. Aí melhora alguma coisa e depois compartilha com todo mundo de novo. e a gente faz o círculo virtuoso, que a gente vai construindo esse ambiente, vale pra empresa, de qualquer setor, mas vale pras famílias, vale pra uma pessoa, vale pra quem queira. E a cada vez que você faz o círculo virtuoso, na verdade são ciclos, porque é espiral e não círculo. Você aumenta o seu nível de consciência. Essa é a fórmula da felicidade e da lucro. Você aumenta a sua felicidade e ganha mais dinheiro. É óbvio. Você acha que alguém contrata alguém que olha pro espelho e fala, hoje eu vou piorar? Ninguém. Todo mundo contrata quem quer melhorar, quem acredita. Eu lembro quando eu não era presidente, e foi a maior parte da minha vida, o presidente passava por mim e falava, tá aí o cara mais motivado da empresa. Eu falei, mas como é que ele sabe que eu sou motivado? Aí as pessoas, ele percebeu que você é motivado. E isso é legal. O que você quer transmitir? Seja o que você quer transmitir. Ah, eu podia só reclamar? Era difícil. Eu, na época, não falava muito bem inglês nem espanhol. Eu entrava nas reuniões e eles falavam inglês na reunião. Só brasileiro na reunião, todo mundo falando inglês. Eu falei, sacanagem, meu, isso é bullying, né? Aí eu podia ficar bravo, achar que aquilo era horrível. Eu falei, não, vou aprender. E fui aprender. Depois que esse chefe que me promoveu pra ser CEO, ele falou assim, você não fala espanhol? Eu falei, não. Ele falou assim, na minha próxima visita nós vamos falar espanhol. Ai, que ótimo. E eu fui aprender espanhol. Sim. E aprende. Até a gente que já tem os cabelos grisalhos, conseguem aprender. Será, Márcio? Aprende. Não sei, Brasil, ainda. Aprende. Você tem que encontrar coisas que te agradam, que te fazem feliz. Eu adoro ouvir podcasts sobre lugares melhores do que o que a gente vive. Então, eu gosto de ouvir podcasts sobre Disney. Adoro ouvir podcasts sobre a Noruega, a Suécia. Pô, como é que eles estruturam o modelo de vida? Adoro. Eu escuto inglês. É uma delícia. E aí, como você gosta do tema, você fica curioso. Aí você ouve uma palavra que você não entendeu naquela... Você vai lá e... Pô, eu quero saber essa palavra. Agora, vai na escola e faz o tradicional. Isso, portávulo. Aí você não aguenta. Pô, não dá. Não dá. Então, tem que ser de um jeito. Que conecte. Sim. Professor Márcio, professor de inglês. Márcio, acabou de dar o Dicas Ótimas. Cuidado que eu venhaço de mandar embora, hein? Ai, meu Deus. Eu tenho um ano, Leonardo. Um ano para falar inglês. Márcio, quando você decide fazer essas mudanças todas, né? Você também abre aí um espaço para o erro. Como é que as empresas, para abrir espaço para crescer ou para inovar, a gente também tem que abrir espaço para o erro. E é difícil, porque a gente não quer que ninguém erre. Aquela coisa do errar é humano é mentira. Ninguém quer que erre em lugar nenhum. É, tem que combinar. O combinado nunca é simples. Quando eu fiz o combinado com o CEO Global, não foi trivial, né? Ele falou, arrisque com o seu dinheiro. Você contou para a Tatiana? Contei. A hora que eu cheguei em casa, ela falou assim... Um ano depois só que você contou. E deu certo. Bem na sua vez, você teve tanta dificuldade. Eu falei, não, não foi na minha vez. É difícil assim para todo mundo. Mas eu resolvi arriscar. Muita gente poderia não arriscar. Então, para você conseguir esse alinhamento que te permita correr algum risco, você precisa ter um pouco de personalidade. Do tipo, peraí, você acredita mesmo? Então, aí já é o segundo nível do acreditar, sabe? Não é só acreditar em mim. Eu preciso acreditar que outras pessoas também vão mergulhar naquilo comigo. E eu estava acreditando demais nas pessoas. Sabe, na minha cabeça, eu achava que ia fazer uma ola assim. A hora que eu voltasse e dissesse que é a gestão do nós, eu achei que ia fazer aquela ola do estádio. Que lindo! Então, eu estava achando isso. E aí, eu banquei o risco. E fiz um combinado com ele. Ele me deu um ano. Ele falou, só que depois de um ano, se não rolar, eu vou te mandar embora. Eu falei, pô, nenhuma novidade. Eu já esperava por isso. A propósito, CEO que não gera resultado, não ficaria um ano. Ele me deu um ano. Eu falei, cara, que top, que lindo. Então, quando eu cheguei lá com um ano de prazo, e o time não mergulhou de cara, eu falei, ah, legal, normal. Fiquei triste, claro. Eu estava esperando a ola, né? Sim. Mas aí, depois, aos poucos, foi indo, tal. Aí, eu gosto de chorar no banheiro, no chuveiro. Que aí, fica transparente o choro. Não que eu tenha um problema com o choro, sabe? Mas as minhas crianças me verem chorando, me incomoda. Para os filhos é engraçado, é? Me incomoda. Quando eu vi meu pai chorando, dá uma desestabilizada. É, tipo assim, pô, meu, se o meu pai está chorando, o mundo vai acabar. É, tipo isso mesmo. Então, eu falava e chorava. Aí, minha esposa, calma, você consegue. Vai dar certo. Ninguém nunca tentou isso aí, pelo menos não que a gente saiba. Eu tive uma vez com o Tom Peters. E ele falou assim, cara, eu escrevi um livro em 1998 sobre isso. Mas eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu falei, então, prazer. Sim. É isso. O ponto é, as coisas são difíceis até alguém tentar. Agora, pra você tentar de uma maneira controlada, pra não pôr tudo a perder, combina. Vai pros seus acionistas e fala assim, olha, vamos fazer uma tentativa? Eu acho que tem meio pra gente fazer. O que eu não sei, eu vou buscar aprender. E o que eu sei, eu já vou implementar a partir de agora. Vou convidar outras pessoas, nós vamos fazer. A propósito, vou ouvir quem são as pessoas que se voluntariam pra ajudar. E as pessoas se voluntariam. E aí, vira uma coisa viral. Que acontece e você nem percebe. Então, quando você faz essa proposta, você quer implementar uma nova filosofia de gestão na empresa. Exato. Qual que era o ponto principal que você queria mudar ali? Ou os pontos principais que você entendia que tinha que mudar radicalmente? Porque pra pôr a sua casa e o seu carro... Eu vou olhar especificamente pros temas de RH. Tem vários. Tem de todos os... Os principais. Eu vou pegar os que eu gosto mais, assim, que são os temas de RH. Que eu achava que, puta, era nada a ver. E eu queria mudar. Sabe aquelas coisas assim, tipo... Pra você ser promovido, precisa ter tido a última promoção há dois anos. Ai, meu Deus. Três anos de casa. É, não sei quanto tempo de casa. Ou precisa ter feito tal coisa. Ah, pra você ser líder, precisa ser engenheiro eletricista. Peraí, se eu me formei em artes, eu não posso ser? Não. Tem que ser engenheiro. Então, assim, eu queria acabar com tudo isso. Era uma tese minha que queria provar que as pessoas são pessoas incapazes de fazer coisas incríveis. É claro que eu não vou pedir pra uma pessoa que não tem um diploma de engenharia assinar um ART. Um Atestado de Responsabilidade Técnica. Mas, peraí, pra ser líder, a pessoa precisa querer. Então, eu quero acabar com muitas coisas assim. Avaliação de desempenho anual. Vamos acabar com esse negócio aí. Nós vamos fazer diário de competências. E o negócio vai ser contínuo. Feedback vai ser a nossa vida. E feedback específico. Não aquele genérico que o cara dá no fundo do caderno lá e fala, peraí, deixa eu olhar. Ah, não sei que dia, não sei quando, não sei como, não sei onde, você fez não sei o quê. O cara olha e fala, ah? Nem lembro. Como foi? Não sei. Então, eu queria acabar com um monte de coisas que me incomodavam profundamente. Ah, só vai dar certo na vida quem faz um monte de hora essa. Discordo. Eu quero estar com a minha família à noite, não aqui. Então, eu queria mudar tudo. Na minha avaliação de desempenho, eu guardo com muito carinho. Está escrito assim, muito bom, muito competente, mas detesto hora extra, o que é muito ruim. Falei, ah! Falei, caraca, é ruim? Peraí, se eu me planejo, se eu me organizo, se eu faço todo o meu trabalho e muito bem dentro do expediente, eu não sou bom? Não. Eu quero mudar isso. Então, a gente começou a mudar todas essas coisas que eram assim, pô, sabe, é um culto ao volume. Eu não tenho nada contra quem tem estratégia de volume. Mas, pô, horas extras é ser um atributo para quem... Não, eu quero saber quem faz, quem anda sob a água no horário de expediente. Então, puta, reduzimos muito o custo com hora extra, muito custo com um monte de coisa. Então, isso faz muito sentido, porque as pessoas mostram que quando elas querem, elas fazem coisas diferentes. Agora, é uma gestão participativa. Um estagiário me pegava no corredor, eu tinha que parar para ouvir. Aí tu tá, eu vou parar para ficar ouvindo o estagiário no corredor? Sim, eu vou parar para ouvir. Pô, mas você não tem uma agenda mais importante? Eu posso até ter, e se eu tiver com uma agenda muito importante que eu precise entrar, eu falo, anda comigo, vem comigo, pega no braço e vamos comigo. Aí eu peguei um dia um lá que falou assim, ah, tem um processo que a gente faz, que na rede elétrica, a rede desliga, ela tenta ligar uma vez, se não der certo, ela desliga de novo, tenta ligar mais uma. Se não der certo, desliga e não liga mais. Ele falou, por que a gente não faz três vezes ao invés de duas? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, posso tentar? Eu falei, pode. Ele fez um desenho, a gente fez a mudança. Pô, quando a gente faz a mudança, a gente diminui muito o nosso custo. Pô, por que não vamos fazer? Puta ideia linda. E eu não tinha hábito de ouvir. Ninguém tinha hábito de ouvir. Peraí, quem é você? Ah, para, vai. Você vai me abordar no corredor? Mas por que não? Aí a gente começou a fazer reuniões de pé. Aí tu, nossa, isso é um assédio. A gente quer sentar. Mas por quê? Vamos conversar mais. Acaba com a formalidade da conversa. Nós vamos ter um monte de rodinha pela empresa inteira para a gente conversar. Aí a gente criou o espaço compartilhar. Vamos trocar ideia, vamos pôr umas lousas lá e todo mundo pode ir lá trocar ideia. Sabe? A gente desburocratizar os modelos. Modelos bem tradicionais. Eu adoro tradições. Desde que elas sejam algo para se lembrar das nossas origens. Não para hoje ainda, 2024, a gente ficar lá tendo que bater no ferro com a marreta, sabe? Essas coisas. Não, não quero mais isso. Eu quero algo que seja mais propositivo. Então nós começamos a pensar em coisas assim. E é vasto. Não tem fim. E a gente começou a escolher. Ah, vamos dar valor em quem está aqui. Ah, não, mas as pessoas muito especializadas em recursos humanos dizem que uma empresa boa precisa de oxigenação. Sim, sim. Vamos trazer muita gente de fora, mas vai entrar nos primeiros níveis. Nós vamos começar trazendo gente de fora. Porque onde tem mais oxigênio? Embaixo. Então vamos começar de baixo para a gente construir a cultura juntos. Ah, vamos trazer um ou outro líder? Sim, se a nossa prática de desenvolvimento não for suficiente, porque eu vou valorizar quem está aqui. Por quê? Porque surgiu uma vaga boa, vinha alguém de fora. É. Pô, espera aí. Essa é uma regra. Ah, é porque a gente prefere pessoas de fora. Pô, então o que você está dizendo para o seu time? Então se eu não tiver uma pessoa que seja ótima para aquela vaga interna, aí eu vou para fora. Mas primeiro eu vou olhar para dentro. Lógico. Então assim, coisinhas simples, mas muitas coisas. E funciona, mas tem que ser coerente. É verdade. Nossa. É difícil, não é fácil. Nossa, Márcio, eu tenho que passar aqui, eu queria ficar ouvindo aqui duas horas. Duas horas com intervalo, mas duas horas. Mas a gente tem aqui um... A gente vai às ruas, a gente tem repórteres. Que chique. Não, a gente é muito chique, a gente tem um nível super alto. A gente é assim. Então vou colocar aqui, porque as pessoas que a gente entrevistou, elas vêm falando de humanização. Que legal. Do ponto de vista delas. Vamos colocar? Isabel, eu gostaria de saber a sua opinião. Qual é a diferença de um chefe tradicional e um chefe humanizado? O tradicional é aquele chefe que só olha para o lado dele, né? O lado da empresa, o lado das atividades dele. E o chefe humanizado é que olha pelo lado do colaborador, né? Dos benefícios do colaborador, o bem-estar das pessoas da empresa dele. É isso aí que eu acho. Muito obrigada, Isabel. A Isabel já tem clareza e essa nova geração tem muita clareza do que eles estão buscando. Sim. Se essa liderança não mudar, ou seja, se ela não atribuir competências de liderança humanizada, e eu queria que você me dissesse quais são essas competências de liderança humanizada que você entende que é preciso, as novas gerações vão dar tchau para a gente a cada seis meses. É, fica cada vez mais difícil de conseguir pessoas que queiram se engajar. Então, quando eu ouço a Isabel falando, né? Ela fala a definição bem clara do que é um líder que está pensando exclusivamente nele. E às vezes na empresa, olha só, não é na empresa. Olha só. Às vezes na empresa, mas muito nele. O que também não é errado ele pensar nele. Mas ele precisa aprender a combinar os interesses. É a convergência que ele precisa ter. Então, esse desenvolvimento para os líderes é para entender o seguinte. Está errado pensar nele? Não. Está errado ele pensar nas necessidades da empresa? Não também. Mas ele precisa incluir mais uma variável que são as pessoas. E aí as pessoas latam o senso. Não só os colaboradores, os clientes, os fornecedores. Ou seja, equilibrar vários pratos. Então, ser líder agora não é mais ser alguém que fica ali pegando os interesses da empresa, enfiando na goela das pessoas e as pessoas produzindo para entregar de volta. A gente precisa equilibrar todos esses interesses para algo maior, que é o sucesso da empresa, que corresponde também ao sucesso das pessoas. Então, é um processo mais difícil hoje. E quando a gente percebe que líderes não sabem fazer isso, eu talvez de maneira um pouco ingênua, eu não acho que é má intenção. Eu acho que é má formação. Eu também. Eu acho que são pessoas que... Bons técnicos que se tornaram líderes e eventualmente não têm todos os atributos e as competências que precisam. Então, se eu tivesse que dizer assim, pô, qual é a competência inicial? Ele precisa ser como um guarda de trânsito, sabe? Ele está num cruzamento importante, tem lá quatro avenidas expressivas, e ele vai dizer quem passa e quem espera. E a gente organiza isso. E com um guarda de trânsito muito bom, ele consegue fazer com que aquele trânsito seja fluído, aconteça de maneira adequada, mas ele não aparece. Então, é muito difícil. Porque quando ele aprende a fazer isso, ele percebe que ele tem que tratar também o ego dele. Porque ele deixa de ser o cara do canal do Panamá, sabe? O cara que abre e fecha, você passa, você para. Então, quando ele para de ser o decisor, aquele que manda, aquele que decide exclusivamente, tem também uma crise de abstinência, sabe? Que, peraí, agora não mando? Agora não sou eu mais? A gente começa a falar para as pessoas assim, você como um líder humanizado, um líder que entende as pessoas, você não vai promover mais o seu queridinho, você vai promover o melhor, mesmo que não seja da sua área. Ele fala, mas como assim? Fui eu que preparei aquela pessoa, eu vou promover sim. Não, você tem que promover o melhor. Quando você estava fazendo o modelo tradicional, você senta no meio da pizza e você consegue ver no máximo meia pizza. Mas a pizza tem 360 graus. Tem um monte de gente atrás de você que você não vê. E que nem por isso elas são ruins. Então, não é porque nós não conseguimos ter a visibilidade sobre todos que a gente vai desconsiderar essas pessoas. Então, tem que ser um processo amplo. E não necessariamente será a pessoa que você quer. Aí, putz, é um sofrimento. Não, agora eu não tenho valor mais, porque eu não mando mais. Então, são quebras de paradigma para depois construir. Quando ele percebe que, espera aí, ao invés de ser aquele cara que manda e que define, que despassa você e eu paro e tal, você vai ser aquele que desenvolve. Então, ao invés de reter pessoas, você vai desenvolver pessoas, mesmo que seja para outra área e não a sua. Aí muda tudo. Mas as pessoas que já estão pensando assim estão nas cabeças. Logo, logo já vão ser os próximos CEOs, se Deus quiser. Amém, irmão. Vamos colocar o próximo vídeo, por favor. Ana, se você pudesse analisar os lugares por onde você passou, que você trabalhou, a maioria dos lugares eram lugares que as pessoas tinham compreensão, empatia, gentileza, ou não? Eram lugares tóxicos, em que tinham pessoas querendo puxar o tapete uns dos outros? Como que era? Como que você faz essa análise? Então, os lugares que eu trabalhei, que eu trabalho na área da saúde, a gente vê muito pessoas querendo puxar o tapete do outro. A empatia é muito pouco. Mas eu acredito também porque as pessoas estão extremamente estressadas, e elas precisam de acolhimento. E muitas vezes não tem isso. E as pessoas só dão aquilo que tem. A gente só dá aquilo que tem. Então, as pessoas andam vazias de si mesmo. É isso que eu acho. Muito obrigada, Ana. Quanta inteligência. Não é? É incrível, porque a gente fica pensando sobre os defeitos. E eu tenho estimulado vocês a pensar nas qualidades. A Ana trouxe um exemplo claro. Ela falou assim, a puxada do tapete. Mas espera aí, essas pessoas talvez não estejam puxando o tapete porque são, sei lá, assim. Elas não são assim. Elas estão assim. E a gente precisa entender o porquê que elas estão assim. Então, depois de muito tempo da relação tão desgastada, as coisas ficaram assim. E o que a gente vai fazer com isso? A gente tem que tentar mudar isso. E aí, começa por uma necessidade de se proteger. medo, insegurança. E aí, puxa, mas para me manter, eu preciso fazer algo. E aí, escolhe caminhos que não necessariamente são os melhores. E aí, a gente precisa mostrar. Peraí, tem outros caminhos. E quais são? Você ser protagonista? Como? Você correr algum risco? Expor o que você pensa? Mesmo que isso possa ser difícil? Colocar possibilidades novas? Então, tem um monte de coisa que as pessoas precisam aprender a fazer. Então, eu acho que educação, a gente fala no mundo corporativo de desenvolvimento, treinamento, mas é a educação. E as pessoas precisam muito disso. E talvez seja um investimento que a gente ainda vai precisar fazer em larga escala. É verdade. Eu gosto muito dessa coisa do eles não são assim, eles estão. Porque se estão, é possível mudar. É um Estado. Esse é um Estado que a gente tem como alterar, tem como ajudar, tem como apoiar e treinar para a pessoa sair daquele Estado. A maioria de nós é gente boa. O ser humano não é ruim. As pessoas falam, o ser humano é muito perverso, muito mal. Não. É que a gente escuta uma minoria muito eloquente, que é aquele que a gente vê nos jornais, que fizeram coisas erradas. Mas, peraí, quantas pessoas são? Você conta, é pouquíssimo. É 0,00%. É que são barulhentos mais. Exato, porque a gente gosta de ver sangue, a gente gosta da notícia ruim, a gente gosta dos problemas, a treta, sabe? Putz, deu treta. Nossa, o que aconteceu com a medalha? Lembra da Olimpíada? Ai, perdeu a medalha, ganhou a medalha, não sei o que. Aí, a treta. Peraí, quem ganhou a medalha de ouro? Não, eu não sei, eu sei que rolou uma treta na de bronze. Entendeu? Então, assim, a gente precisa virar um pouco o foco para algo melhor. E aí, a gente consegue mudar. Porque as pessoas são boas, na maioria são boas. Eu também acredito nisso. Márcio, a gente vai precisar ir terminando. Agora, quem é esse aqui na capa do seu livro? É, fui eu. A resposta certa é, fui eu. Boa. Eu já fui, eu já tive cabelo preto. Não, eu não era preto, era meio castanho claro, assim. Desculpa, que eu não podia perder essa piada. Desculpa. Você perde o amigo, né? Eu perco, eu perco o amigo. Lá em casa, a gente também é assim, a gente não perde. A minha filha mais nova é uma piadista, ela não tem jeito. Ai, gente, aqui, vem cá, me fala muito rapidamente aqui dos livros, porque a gente vai precisar encerrar, porque o meu diretor está ali, ó, dois, três. Adoro, gente, assim. Adoro, adoro. Esse ritmo me empolga. Isso, e eu fico aqui, ai meu Deus, tem que terminar. Nunca vai ser fácil, né? É, não é, não é fácil, mas assim, se eu tivesse que ler um desses aqui, eu leria os três. Ai, gente. Na verdade, eu vou fazer uma coisa aqui, esse livro, é o Felicidade da Lucro, é um pouco de história, um pouco do porquê, e de onde veio essa inquietude. Tá. Esse aqui, como já é um pouco mais técnico, eu fiz um resumo. Então, são poucos capítulos, no final de cada capítulo, tem um resuminho. Olha, que maravilha. Então, você lê o livro em dez páginas. Tá, para quem é preguiçoso, né? Eu não sou. É, eu não gosto de ler. Super proativa. Então, eu coloco aqui no finalzinho, um resuminho, coloco umas três páginas, ficou fácil, ficou bom. Agora, esse aqui, é o último, 2019, 15, 17, 19. Esse conta um pouco de como que você pode fazer para usar na sua vida, e quem sabe na sua empresa. Então, você lê, pô, não tem nenhum para ler e tal, os dois aqui vão te ajudar um pouco mais. Esse aqui vai te divertir. Tá, gosto também. Vai te divertir, você vai falar assim, pô, se esse cara pode, eu também posso, vai dar. Esse aqui já dá um pouco mais de caminho, de técnica. Tá, gosto também. Pega no pé, tipo, não vai abandonar a causa. Isso. E esse, assim, para a sua empresa bombar. Então, assim, é o seguinte, quero, vamos mandar imprimir, então, uns 20 milhões, desse aqui. Acho que dá, acho que dá. Nossa, não vai ter mais nenhum órfão no mundo. Olha que coisa maravilhosa. A gente distribui para a liderança todinha desse Brasil maravilhoso, que a gente ama e a gente quer ver melhor. Mas, Márcio, então me conta da Tutor, sua super empresa. Não, eu, foi uma mudança, o que mudou a minha vida foi a Tutor. Eu fundei em 2015, mas eu ainda era presidente de empresa. Então, eu não podia usar. Sabe aquela empresa que você monta, porque você é apaixonado, mas você não pode fazer ainda notas fiscais, começar a ganhar dinheiro com aquilo, porque eu tinha um trabalho. E o negócio do conflito de interesses não pode ter. Mas eu já montei e deixei lá. Aí algumas pessoas que, poxa, consideram notáveis, que sempre me ajudaram, e foram os meus consultores, falaram assim, eu acredito nessa causa, eu vou trabalhar lá. Falei, cara, mas a gente não tem nada, não tem cliente. Falei, isso é uma questão de pouco tempo. E começaram a fazer. E começaram a fazer. Em 2017, eu falei, agora eu vou deixar de ser CEO, e vou trabalhar na Tutor exclusivamente. Olha. E começamos, graças a Deus, hoje temos aí várias dezenas de clientes, de todos os tamanhos, de todos os setores. E a gente tem feito projetos de cultura organizacional, gestão estratégica de pessoas, RH, com pessoas. e estamos fazendo um desenvolvimento de liderança, muitos líderes, algumas milhares de lideranças, e também projetos de planejamento estratégico, de governança. Então, estamos bem felizes aí, com muitas coisas boas acontecendo. Maravilha. Então, olha só, gente, vocês precisam de soluções corporativas, de crescer, de desenvolver, de ter uma cultura corporativa, focada com pessoas, e com desenvolvimento, e com números, e com resultados. Fale com a Tutor, não é isso mesmo, Márcio? Seria uma honra. Olha, maravilhoso. Tutor, o que? .com.br? Tutor.com.br, Tutor.com, os dois são nossos. Mas a gente quer agradecer, você ter vindo, agradecer um pouco das suas lições, com certeza, só um pouquinho do que você tem aí, dentro desse coração enorme, que eu acho que faz jus ao seu tamanho, né? Inclusive. É, eu agradeço a vocês, por tudo, pela oportunidade, a gente se conheceu há pouco tempo, mas já sou um fã, gosto muito do conteúdo, e acho que é uma oportunidade de olhar por uma ótica diferente, conhecer pessoas diferentes, parabéns pela flexibilidade, foi ótimo. Eu peço um monte de coisa, né? Super flexível. Eu sou que nem a Madonna, pedi 50 toalhas no camarote. Então, isso a gente não queria trazer ao vivo, já que você trouxe, foi 50 toalhas no camarote. Água. Caviar. Isso. Água levão, uma coisa assim. É, não, super chique, eu achei ótimo, tá? Inclusive, vou levar pra minha vida o padrão, mas muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por tudo aí que vocês fizeram, e fico à disposição de vocês, se vocês precisarem. Vai voltar? Depende. Se bombar, eu volto. Tá bom. Então, gente... Porque se não bombar, é meio chato me trazer, entendeu? Então, ó, indicador, tá vendo? O cara já tá baseado no indicador. Então, vamos ajudar esse indicador, vamos subir, vamos compartilhar com os coleguinhas, vamos mandar pra sua liderança, manda assim, manda aqui por baixo, sabe? A gente fala, ah, podcast aqui do Marcio Fernandes, joga que sai correndo, coisa assim, sabe? Faz isso. Muito bom. Não é? É isso aí. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Se você tá aí até agora, ó, QR Code aqui, com os links do Marcio, então acessa, vê os treinamentos dele, ele tem várias soluções aí pro mundo corporativo, treinar essa cultura, mudar, melhorar, e crescer e dar lucro no Brasil, que é isso que a gente tá falando também. Muito obrigada mais uma vez, querido. Obrigado a vocês pelo carinho. Volte sempre. Valeu. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.